Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre consumo de água e emagrecimento. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Kátia, que fez o seguinte questionamento Doutor, sempre ouço falar que beber muita água é importante para ajudar a emagrecer. Isso é verdade ou é mito? Realmente, Kátia, isso é verdade. Beber muita água pode sim ajudar no emagrecimento. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Virgínia, pelo Departamento de Exercício e de Nutrição, onde separaram dois grupos, com a mesma dieta, com a mesma atividade física e a única diferença era o consumo de água. Num grupo, eles obrigatoriamente pediam para as pessoas fazer o consumo de meio litro de água, meia hora antes do café, meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar, ou seja, nas principais refeições. Ao final de 12 semanas, foi analisado o resultado do emagrecimento na mesma dieta, na mesma atividade física e o grupo da água teve uma redução de 2kg a mais de gordura em relação ao grupo que não se recomendava o consumo de água, mostrando que sim, o consumo de água pode ajudar no emagrecimento. Outra pesquisa, também publicada na Nature, observou que o consumo de água maior foi relacionado a mais emagrecimento, independente da dieta e da atividade que eles faziam, mostrando mais uma vez que o consumo de água é importante para o emagrecimento. Mas o que acontece então que consumir água pode te ajudar a emagrecer? Os estudos sugerem que quando você está cronicamente pouco hidratado, você hiperativa um sistema chamado renino-genteicinal-dosterona que se sabe que essa hiperativação desse sistema está associada a várias doenças crônicas, inclusive diabetes, resistência insulínica, hipertensão e doenças cardiovasculares. Outra questão é que a hipohidratação leva a uma disfunção mitocondrial. Além de ativar o sistema renino-genteicinal-dosterona, que pode levar à resistência insulínica, ela também diminui a ação da diponectina, que é uma citocina do bem que melhora a ação da insulina. A insulina agindo mal, além de dificultar a quebra de gordura, porque é um hormônio extremamente anabólico e lipogênico, a insulina deveria sinalizar no cérebro para você parar de comer, ou seja, diminuindo assim a saciedade. A hipohidratação também pode levar a uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria é uma organela produtora de energia, onde usa principalmente a gordura como fonte de energia na beta-oxidação. Quando a mitocôndria não está agindo direito, você diminui a oxidação da gordura, ou seja, diminui a termogênese. Consumir pouca água está associado a aumentar a sua fome, seja pela resistência insulínica, seja pela hiperativação do sistema renino-genitocinal-dosterona, que faz você ter mais fome para alimentos salgados, e também diminuir a quebra de gordura. Por isso que te ajuda a engordar. E beber muita água também pode te ajudar no emagrecimento, porque quando você bebe muito líquido, você aumenta a volemia. Aumentando a volemia, você pode ativar a produção de uma coisa que se chama peptídeo atrial natriurético. E essa liberação desse peptídeo, para você eliminar essa água do corpo, ativa umas enzimas que são termogênese, que é a UCP1, ou seja, aumentando o seu gasto energético. Então, tanto o baixo consumo de água diminui o seu metabolismo, como o alto consumo de água te ajuda a aumentar o metabolismo. Tanto é verdade que tem um estudo como esse, publicado no International Journal of Obesity, que foi realizado com crianças, onde foi administrado 10 ml por quilo de água nas crianças, água gelada, e foi visto que essa administração de 10 ml por quilo aumentou em 25% a taxa metabólica basal, ou seja, o gasto energético basal, nos próximos minutos. E eles fizeram um cálculo que se foi administrado isso, você tem um emagrecimento ao decorrer de um ano de 1,2 kg de gordura, só com a administração de água. Então, Kátia, realmente beber água é muito importante para o emagrecimento. E beber pouca água dificulta o emagrecimento, seja por diminuir o metabolismo, como também aumentar o acúmulo de células de gordura. Mas quanto de água é recomendado beber por dia? Bom, isso é muito individual, porque vai depender muito da quantidade de líquido que você perde, se você sua muito, se você trabalha num ambiente quente, se você fala muito, todos esses são fatores que fazem você perder mais água. Mas o fato é que no mínimo é 2 litros, podendo chegar a ir mais 3, 4 litros por dia, dependendo do tamanho da pessoa e dependendo da atividade. Então, se você não tem nenhuma doença crônica que limita o seu consumo de água, por exemplo, pessoas que têm doença renal crônica e fazem diálise, muitas vezes acumulam muita água, e aí o excesso de água pode ser prejudicial. O mesmo acontece com pessoas que têm insuficiência cardíaca congestiva. Mas se você não tem nenhum problema disso, eu não vejo problema em você consumir água com abundância e à vontade. Não vai ter problema nenhum, que você vai liberar o peptígeno natriurético atrial e você vai eliminar esse excesso e vai ativar o seu metabolismo. Até a próxima e muito obrigado!